E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicado. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LGK62. A dica é sobre como você desativar o Google Assistente, assistente de voz aqui do celular. Você tem duas formas de acessar isso. Esse é um recurso que agrada algumas pessoas, outras não gostam muito dele e preferem desativar. Se você vem aqui e clica e segura esse botão, ele chama aqui a parte da assistente, que ela vai começar a capturar tudo que eu estou falando. Eu posso dar comandos de voz, acessar recursos, desativar recursos, fazer pesquisas e ela está pegando o que eu estou falando. E ainda mais nesse celular, aqui da LG, você tem um botão que já é específico para essa função. Aqui do lado você vai ver o botão volume menos, botão volume mais e esse botão aqui embaixo. Quando você clica em cima dele, dá um clique, ele chama a assistente. E aí muitas pessoas acabam não gostando porque às vezes você clica sem querer. Você esbarra no botão, vem aqui, clica sem querer e ele já começa a pesquisar ou ativar e desativar recursos. Se você quer desativar, você vai fazer assim, vai clicar aqui para cima ou se o seu você não alterou a tela de início, vai procurar o app ajustes, configurações. Posso clicar nele. Quando você clicou nele, você tem aqui algumas opções. Você vai procurar agora por aplicativos. Posso vir descendo até aplicativos. Cliquei em aplicativos, várias opções vão aparecer. Várias opções agora estão disponíveis. E eu posso vir aqui, aplicativos padrão. Cliquei em aplicativos padrão, vai aparecer mais outras opções. Agora eu venho aqui, assistência e entrada de voz. Cliquei em cima. Agora eu vou aqui em aplicativos de assistente. Posso clicar aqui mais uma vez. Você vai notar que por padrão está o Google escolhido. E tem a opção nenhum. Deixar nenhum configurado. É isso que nós queremos. Então eu vou aqui, nenhum. Deixei nenhum. Pronto. Não tem nenhum comando de voz agora via assistente. Significa que se eu clicar e segurar aqui, nada vai acontecer. Ele não faz mais nada. Nada acontece aqui. Se eu vier naquele botão que é específico. Clicar uma vez. Olha o que acontece. Ele vai abrir outras opções aqui. Mas não vai abrir capturando a voz. Olha o que ele está fazendo aqui. Cliquei nele. Ele não fica já ali iniciando, capturando a minha voz. Um monte de coisa. Porque ele está com a função desativada. O botão ainda existe. Você toca nele. Mas ele não fica já dando comandos. Se você quiser voltar ao normal, você vai fazer assim. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo. No comentário fixado na tela final. Uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos sobre esse celular. Que podem te ajudar. Então você vai voltar aqui. Clicar para cima. Vai em ajustes. Aqui em ajustes você vai em aplicativos. Aplicativos, aplicativos padrão. Vem aqui em assistência e entrada de voz. E vamos aqui em aplicativo de assistente. Vai clicar aqui. Escolher o Google. Posso deixar aqui o Google. Clico aqui uma vez. Posso sair dessa tela. Em segundinhos, quando você voltar na mesma tela. Na mesma opção aqui. Ele já volta a funcionar normalmente. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.